O Todo Poderoso está aqui Feche os teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé tome em Jesus Mas pra isso é preciso o romper da multidão A Tua cura acontecerá Quanto tempo esperou, eita, não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de Tua vida A Tua história Eu creio Jesus, o Filho de Davi, está passando aqui Faz cura, pois a virtude, oh coisa linda Toque agora, estenda a mão O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Ele pela fé Ele vai parar e vai liberar virtude pra você Creia nisso em nome de Jesus Um certo dia, uma mulher Já não tinha esperança Ela, você pode dar sim também Olha Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso que curava E ele ainda cura A esperança, ela voltou Pois naquela hora ali, Jesus passava Mas existia uma multidão Mas existia uma multidão O que que ela fez? Ela rompeu E foi curada Eu creio Jesus, o Filho de Davi, está Esse é o meu Deus Até a orla Faz cura, pois a virtude Toque agora, estenda a mão O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Robe a multidão E toque nele, e toque nele O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Ele vai, Ele vai curar você Todo Poderoso está aqui Cristo já está aqui Robe a multidão Robe a multidão O Todo Poderoso Cristo já está passando aqui E estenda a tua mão Ele vai te curar O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Ele faz Ele ainda é o mesmo Ele opera o teu milagre O teu milagre O teu milagre Eu creio nesse Deus Aleluia E toque nele Ele vai te curar Receba Receba o teu milagre O teu milagre Ele vai te curar Ele está aqui Ele está aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Já na alva luz Do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistiu O anjo O anjo lhe tocou E abençoado Ele foi Eu quero ouvir Vai Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Quando eu tenho me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Eu preciso Deus Preciso de uma bênção Não vou desistir Aleluia Eu não vou sair daqui Quando eu tenho me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Sobre mim Sobre mim Eu não abro mão Da unção de Deus Na minha casa Na minha vida Sobre os meus filhos Diga isso A unção de Deus Quando invade A nossa vida Faz toda a diferença Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Na mão Na mão De tanto Ele Existiu O anjo Lidacão Lidacão Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Eu profetizo hoje Essa nova unção Na tua casa Na tua vida Em nome De Jesus Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir Diga comigo Sobre mim Sobre mim Preciso de uma bênção Isso vai Sem ela Eu não vou Não vou sair daqui Quando o Senhor me tocar Quando o Senhor me tocar Sente, sente, Senhor Sente, sente, Senhor Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso ter ti Preciso de uma bênção Não vou me dirigir Oh, aleluia Não vou sair daqui Não vou sair daqui Não vou Eu não abro mão Sem te sentir Nada vai impedir Sobre mim Ao som de Deus Sobre mim Oh, aleluia Vai haver festa no céu Eu vou Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Se prepare Meu irmão Pra com Jesus Se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Quem vai também Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare Meu irmão Pra com Jesus Se encontrar Muitos crentes vão sumir Sem deixar explicação Carros vão desgovernar E perder a direção A igreja de Jesus Ninguém mais vai encontrar Foi arrancada daqui Eita Já está com Jeová Quem vai? Quem vai? Vai haver festa no céu Eu vou E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare Meu irmão Se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Em nome de Jesus E você vai também Aleluia Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare Meu irmão Pra com Jesus Se encontrar Eita Eita Fogo Santo Santo Fogo 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 Na tua família Oh, aleluia! É um som de Deus Um som de Deus Um som de Deus Aleluia! Yeah! Vai! Oh! Aleluia! Quero ouvir, vamos lá! Uma chuva diferente agora está se formando O que que é? Temporal de bênção e poder O calor tão glorioso invade toda a igreja Qual a autoridade vai? Quinhentos graus de puro Pouco, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover linguagens estranhas por todos os lados Temporal de bênção e poder Olhando e remestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus Como vai ser Por esse poder Já começa a acontecer Glória e aleluia de lá E não dando os irmãos É uma bênção Vejo milhares de anjos Desse lado tem vitória Sendo batizados na glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não reside Santo nome de Jesus Quem crê que nesse nome há poder Levanta a boa e dá um bravo de glória a Deus Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Quem é a igreja de Deus aí? Temporal de bênção e poder É poder É poder Um calor tão glorioso Destruindo Tudo que há de você Quinhentos graus de puro fogo São de poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo desaparecer Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover linguas estranhas por todos os lados E nesse temporal quero sair molhado e revestido Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa, é a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder Aleluia! É o poder! Oh, aleluia! Já começa a acontecer O fogo vai descer por esse poder Aleluia! 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 Inundando os irmãos Com a testemunhação Fez milhares de anjos Desse lado tem poder Desse lado tem vitória E a presença é irmão Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não retespaça Pelo santo nome de Jesus Assim comigo lá em cima Já começa a acontecer Vai! As luzes do fogo vai descer por esse poder Aleluia! 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 Inundando os irmãos Com a benção nas mãos Vejo milhares de anjos O invenso do fogo Desse lado tem poder Eita glória! Cheio de batizados Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Isso é pra quem crê, meu irmão Que incrê, vai! Aleluia! Aleluia! Toda enfermidade não resiste Sai pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro Povo, santo e poder É poder É poder Vamos lá! Aleluia! Eu te amo, Deus Eu amo te louvar, Senhor Canta comigo, vai! Senhor, eu não vou me perder de Ti Dos meus lábios nunca sairá Um sim A tudo aquilo que deseja Ocupar o quê? O teu lugar Dentro de mim Porque sou o povo escolhido Eu sou propriedade Eu conheço Tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma Estremecer Eu carrego em mim a vida Glória do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já vem Não vou me contar Com manjares Com anjares Que não servem pra Te adorar Eu quero Te adorar, Deus! E que sem ser Não vou me torcer Não vou negociar Vou me manter de pé Não abro mão Não abro mão do sol Não abro mão do sol Não abro mão do sol Com anjares Com anjares Com anjares Guardando minha fé Aleluia, aleluia, guarda a tua fé, meu irmão Porque aquele que tem a essência do Senhor, verá o Senhor Frente a frente Eu sou o que é o meu salto, o Espírito de Deus é vindo em mim Não provarei os manjares do mundo, de qualquer maneira eu não vou ficar Eu não sou daqui, o céu é meio lugar, não me concordo com a iniquidade Eu não sou eu de Jezabel, estou amado contra a glória Revestido pela animadura de Deus Minha presença vem Não vou me corromper Minha corrompia morrer Eu não sou eu de Jezabel, estou amado contra a glória Servindo até o fim Guardando minha fé Até a volta do Senhor Até a volta do Senhor Eu quero estar de pé Aleluia Boa, aleluia Glória a Jesus Vamos lá Obrigada meninos, obrigada meninas Obrigada pelo carinho Obrigada MK, obrigada Vidal Toda a equipe da 93 Obrigada Andréia Eu amo muito vocês Deus abençoe Edinho Obrigada Catita Ei, benção A Bruna, o Rodrigo que estão aqui me acompanhando Obrigada de coração Aleluia É bom demais estar aqui A Jac também que me maquiou Me deixou linda, maravilhosa Glória a Deus Valeu, Senhor Deus não rejeita ouro Oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Vai Então, ouve Simplesmente, ouve Tá chorando, ouve Pesquisando, ouve Passa a pergunta Não importa, ouve, ouve Não importa, ouve, ouve O louvor é mais do que você Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espíritos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 A gente precisa entender Obrigado Jesus Eu te amo Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Quando Ele fica em silêncio É o que está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer É então o love Simplesmente o love Love, love, love Tá chorando Love, love, love Precisando o love Tá sofrendo Love, love Não importa, love Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém Ele trabalha Ninguém abre Ninguém fecha Só o Senhor pode fazer isso Por você Erga Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Isso, conta comigo, vai Isso, conta comigo, vai Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Louvor Oh, aleluia Glória 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 ao nome do Senhor Como eu dou louvor A Ele, a glória, a honra, o louvor Para todo o Senhor Amém Eita, Glória Aleluia Casa, canta com a gente também, vai Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você vem aqui Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos Ele tem Recebe aí Você tem que lutar Acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus É o teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode Tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho nesse mar E você vai passar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus E você vai passar Eu creio, hein Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus Isso é pra quem crê Quem é o homem Que teve o poder De andar Sobre o mar Quem é ele Que pode fazer O mar Se calar No momento em que A tempestade vier Ele vem com toda a autoridade E manda calma Quem é o homem Que teve o poder De fazer Israel Caminhar Por entre as águas Do mar Vermelho Fez caminho No meio do mar Do outro lado Com os pés Enxutos Que não poder O quê? Então solta a voz Pra adorar Quando eu estiver Frente ao mar E não poder Atravessar Chame este homem Só ele Abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás Vem fora Oh Deus vai te Atravessar E você vai Retoar O hino da Vitória Toda vez Chame logo Esse homem Para te ajudar É nas horas Mais difíceis Pode chamar Esse homem Se passares Pelo fogo Não vai te Queimar Aleluia Que o mar Atravessou E no nome Do Senhor O hino De vitória Do outro lado Cantou Aleluia Vou seguir Os passos De Vou levar Eu vou levar Eu vou Eu vou levar Eu vou levar Eu vou Descansar Nos passos De Jesus Quando o crente Está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela bola Cantando Cantando louvor O crente Não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair E o ao seu lado Ele não sente não Se não Acontece Por um batalhão Deus dá ordem Aos seus anjos Para proteger Vem guardar O prestigio Desistir Porque Não desista Não desista Não desista Não Nós somos Cidadãos Do céu Seremos Arrebatados Aqui Aleluia Eu vou Ver o Senhor Face a face Aleluia 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 Eu queria Ir pra lá Se eu pudesse Estou lá Só pra ver o meu bem Frente a frente Com o Pai Só cantando assim Santo, santo Para sempre Cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse Estou lá Não queria Voltar Só pra ver o meu bem Frente a frente Com o Pai Só cantando assim Santo, santo É Senhor Para sempre Cantaria Aleluia 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 Se imaginando o céu cantando no grande coral É faltado É faltado É o Senhor Se você está cheio de Deus A tua essência Aleluia Vai se espalhar Do Senhor Senhor Eu não vou Me perder De Ti Dos meus lábios Nunca Sairá Um sim A tudo aquilo Que deseja Ocupar O teu lugar Dentro de mim Porque sou Povo Escolhido Teu Sou Propriedade Particular Eu conheço Tua voz Quando chamas O meu nome Sinto A minha alma Estremecer Eu carrego Em minha vida Glória Do Deus De Israel Não me curvo Ao pecado Levanto a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes Já lavei Não vou me contaminar Com manjares Com altares Que não servem Pra te adorar Minha essência Vem de Deus Não vou me Conver Não vou negociar Minha comunhão Com o Rei Vou me manter De pé Não abro mão Não dá um chão Servindo até o fim Guardando minha fé Eu carrego Em minha vida Glória Do Deus De Israel Não me curvo Ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes Já lavei Não vou me contaminar Com altares Com altares Que não servem Pra te adorar Minha essência Vem de Deus Não vou negociar Minha comunhão Com o Rei Vou me manter De pé Não abro mão Não dá um chão Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia 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 Eu sou o templo santo O Espírito de Deus Habita em mim Não provarei Os manjares Do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é o meu lugar Não me conforme Com a iniquidade A vareja mentira Eu não tolendo Sem saber Estou armado Contra a Babilônia O céu é o meu lugar Revestido Pela armadura De Deus Minha essência Além Rei de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão Com o Rei Vou me manter De pé Não abro mão Não são Servindo até o fim Guardando minha fé Não vou me corromper Não vou negociar Oh, aleluia Vou me manter De pé Não abro mão Não são Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia Oh, aleluia 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 Yes Aleluia Ele é fiel Eu amo este Deus Meu Deus Não rejeita A oração Aleluia Aleluia Nunca vi um justo Ele é força Ou ficar Ou viver Ele não deixa Não Não, não, não Passa somente Deus O que Deus Irá fazer Quando Ele estende Suas mãos É a hora de vencer Vai Então ouve Oh, aleluia Simplesmente ouve O lugar do Senhor Precisando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Não importa ouve Não importa ouve Não importa ouve Deus Deus Vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as torrentes Quebrando as torrentes Ordena os anjos Pra contigo Lutar Ele trabalha Pra o que nele Confia E a minha Contigo Pega suas mãos Sua bênção Chegou Com muito louvor Com muito louvor Eu queria chamar aqui O Delino Eu queria chamar aqui Vem cá, menino Vem cá E vão cantar comigo Vem, Elaine Vem cá É uma alegria muito grande Ver esses meninos Adorando o nome do Senhor Vem cá, Marina Marina A gente vai cantar junto Pega o microfone aí Isso A gente precisa entender O que Deus está falando Mas a linda é Jesus Aleluia Quando ele fica em silêncio Está trabalhando Vai, Delino Basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus tem a fazer Aleluia Vai, Marina Agora, Senhor Quanto, vezes, vezes Sua mãe É o que, igreja? É a hora de ver O que Deus tem a fazer É isso O que Deus tem a fazer Acher a dor Com muito louvor Precisa no nome Acher a dor Acher a dor Acher a dor Amém. 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 É poder, é poder, é poder Um calor tão glorioso Destruindo tudo o que há dentro de você 500 graus de puro fogo, santo e poder E já fez a infernidade desaparecer E já fez o inimigo desaparecer Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover linguas estranhas por todos os lados Se esse temporal quer sair molhado Molhado e revestido Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa, é a promessa de Deus Para descer por esse poder Aleluia! Aleluia! É poder! Aleluia! Já começa a acontecer Aleluia! Já daqui então Inundando os irmãos Inundando os irmãos Vejo milhares de anjos Desse lado tem poder Desse lado tem vitória A vida tem esperança Sendo batizados dando glória Aleluia! O fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Assim comigo lá em cima Já começa a acontecer Já começa a acontecer Mas Deus tem que ser O fogo vai Aleluia! Até aqui Glória! Aleluia! Até aqui Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Do Deus do meu pão Desse lado tem poder Vai! Eita glória! Sendo batizados Ali no meio O fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Isso é pra quem crer, meu irmão Quem crer vai! Ali no meio O fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro O fogo só tem poder Eu amarei! Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Aleluia! É! Eu quero mergulhar Nos rios do Espírito Entrar na dimensão do sobrenatural E onde esses rios me levarem Eu irei E cada vez mais fundo eu mergulharei Que aquilo que, oh meu Deus Deserto em mim Você será E a terra seca em mim se faz Mas não se há E os poços e os valios Dentro do meu coração O que é que acontece, hein? Cheio de águas vivas É! Mas sempre será Eu creio! A cura logo vem Vem, 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 vem E ninguém pode impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje o dia Não há como impedir Eu creio Hoje é dia de Você que está em casa agora Em nome do Senhor, vai Eu venho Declara com a tua boca agora A unção de Deus pode invadir a tua casa agora Hoje é Hoje é o dia Que Deus determinou Eu creio nisso Isso, levanta a sua mão Você que está em casa Você aqui, vai Hoje é dia De E eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Mais uma vez Declare comigo Hoje é Hoje é Hoje é o dia Hoje é o dia E eu recebo Eu recebo a unção de Deus Hoje é o dia De romper Recebo aí Na tua casa Na tua família Aleluia É um som de Deus É um som de Deus Um som de Deus Um som de Deus Aleluia Vamos lá Aleluia Eu te amo Deus Eu amo te louvar, Senhor Canta comigo, vai Senhor, eu não vou Senhor, eu não vou Me perder de Ti Dos meus lábios Nunca sairá um sim A tudo aquilo que desejar Ocupar o que? O teu lugar Dentro de mim Porque sou o povo escolhido Eu sou propriedade Eu conheço tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma Sinto a minha alma Estremecer Eu carrego em mim A vida Glória Do Deus de Israel Não me curvo Ao pecador Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes Já vem Não vou me contaminar Com manjares Com altares Que não servem pra te adorar Eu quero te adorar, Deus Que sem ser Não vou me torrer Não vou negociar Vou me manter de pé Não abro Não vou dar o sol Se eu viudo O fim Guardando minha fé Aleluia Eu carrego em mim A vida Glória Não me curvo Ao pecador Levando a bandeira Meu filho Ser fiel Minhas vestes Já vem Não vou me contaminar Com manjares Com altares Eu quero te adorar Minha essência Vem de Deus Não vou negociar Minha comunhão com o rei Vou me manter de pé Vou me manter de pé Eu quero te adorar Eu quero te adorar Guardando minha fé Guardando minha fé Oh, aleluia Aleluia Guarda tua fé, meu irmão Porque aquele que tem essência Do Senhor Verá o Senhor Frente a frente Eu sou Eu sou O Espírito O Espírito de Deus É vindo em mim Não provarei Os manjares Do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é meu lugar Não me concordo Com a iniquidade Eu não colero Estou armado Estou armado Contra a babilória Revestido Pela armadura De Deus Minha essência Vem Não vou me romper Minha comunhão Com o rei Vou me manter Não vou me manter Servindo até o fim Guardando minha fé Não vou me corromper Não vou Não vou Não vou negociar Vou me manter De pé Servindo até o fim Passando minha fé Até a volta do Senhor Até a volta do Senhor Eu quero estar de pé Aleluia Oh, aleluia Glória a Jesus Se você está cheio de Deus A tua essência, meu irmão Aleluia Vai se espalhar Do Senhor Senhor Eu não vou Me perder De Ti Dos meus lábios Nunca sairá Um sim A tudo aquilo Que deseja Ocupar O teu lugar Dentro de mim Porque sou povo Escolhido teu Sou propriedade Particular Eu conheço tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma Estremecer Eu carrego em mim A vida glória Do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levanto a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes Minhas vestes já lavei Oh, não vou me contaminar Com manjares Com altares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me interromper Não vou negociar Minha comunhão com rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Guardando minha fé Eu carrego em minha vida Glória Do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Não vou me contravinar Com altares Com altares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou negociar Minha comunhão com rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Oh, aleluia Aleluia Oh, aleluia Eu sou o templo santo O Espírito de Deus habita em mim Não provarei os manjares do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é o meu lugar Não me confoque com a iniquidade A clareza, mentira Eu não tolero sem sapé Estou armado Contra a Babilônia Renascido pela armadura de Deus Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Aleluia Minha comunhão com rei Minha comunhão com rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia Aleluia Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia 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 O Todo Poderoso está aqui, hein? Aleluia 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 A tua cura acontecerá, quanto tempo esperou, eita, não pare agora, apenas um toque irá mudar o destino de tua vida, a tua história, eu creio. Jesus, o Filho de Davi, está passando aqui, faz curar, pois a virtude, oh coisa linda, toque agora, estenda a mão, o Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, toque a multidão e toque nele, o Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está, meu Deus, estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Chame a atenção do Mestre com tua adoração, toca nele pela fé, ele vai parar e vai liberar virtude pra você, creia nisso em nome de Jesus. Um certo dia, uma mulher, já não tinha esperança, ela, você pode estar assim também, olha. E ela ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava, e ele ainda cura. A esperança dela voltou, pois naquela hora que Jesus passava, mas existia uma multidão, o que ela fez? Ela rompeu, ela rompeu, e foi curada, eu creio, Jesus, o Filho de Davi, está aqui, esse é o meu Deus, até a orla, faz curar, pois a virtude, oh coisa linda, toque agora, estenda a mão, O todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, o todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Ele vai, ele vai curar. O todo poderoso está aqui, o todo poderoso está aqui, o todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, ele faz, ele ainda é o mesmo, ele opera o teu milagre, o teu milagre, o teu milagre, eu creio nesse Deus, aleluia, e toque nele, ele vai te curar. Receba, 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 receba o teu milagre, o teu milagre, ele está aqui, ele está aqui, aleluia, 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 aleluia. Vai haver festa no céu, vai haver festa no céu, e vai ter anjos voando, na igreja de Jesus, vai entrar glorificando, naquele grande banquete. O noivo vou abraçar, vai haver festa no céu, e vai ter anjos voando, na igreja de Jesus, vai entrar glorificando, naquele grande banquete. O noivo vou abraçar, o noivo vou abraçar, o noivo vou abraçar, te prepare, meu irmão, pra poderoso se encontrar. Muitos crentes vão sumir, sem deixar explicação, carros vão desgovernar, e perder a direção. A igreja de Jesus, ninguém mais vai encontrar, foi arrancada daqui, eita, já está com Jeová. Quem vai, quem vai? Vai haver festa no céu, eu vou. E a igreja de Jesus, vai entrar glorificando, naquele grande banquete. O noivo vou abraçar, se prepare, meu irmão, se encontrar, vai haver festa no céu, eu vou, em nome de Jesus, e você vai também, aleluia, naquele grande banquete. O noivo vou abraçar, se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Eita! Fogo Santo do Senhor Fogo Santo do Senhor Fogo Santo, Santo Fogo É o que está descendo agora Aí na tua casa também, meu irmão, dá lugar aí Fogo Santo do Senhor Este fogo é poderoso É fogo Vai queimando o pecado Desfazendo todo o mal Igreja Muito fogo vai descer Até o crente gelado Diz aí Vai descer Eita glória Eita glória Aqui tem glória Glorifica, irmão Vai assim, ó É glória É fogo e um som Aqui tem glória Glória, 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 glória Eita glória É glória que sobe É fogo e um som É tanta glória, eu vejo glória Aqui tem glória É glória, glória, glória sobre o altar Só ouço glória, glória em toda igreja Faz o templo abalar É tanta glória, eu vejo glória Glória É glória, glória, glória sobre o altar É muita glória, glória em toda igreja Deus está neste lugar Tira a mão do bolso pra adorar assim, ó Glória 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 Se desse fogo te queimar É fogo de Deus, meu irmão Glória Deus está aqui Glória E vai alterar Glória É só você emprestar um pouquinho pra Jeová, meu irmão Glória Está caindo aqui Glória Sobre este lugar Glória É muita glória de Jeová Vale um glória a Deus, aí! Aleluia! Já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistiu O anjo lhe tocou E abençoado Ele foi Eu quero ouvir, vai! Preciso de uma bênção Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui 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 Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir Ao som de Deus Ao som de Deus Sobre mim Eu preciso, Deus Preciso de uma bênção Não vou desistir Aleluia! Eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Quando venha me tocar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir Ao som de Deus Sobre mim Sobre mim Sobre mim Eu não abro mão Da unção de Deus Na minha casa Na minha vida Sobre os meus filhos Diga isso A unção de Deus Quando invade a nossa vida Faz toda a diferença Não largava um anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistiu Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Eu profetizo hoje Essa nova unção Na tua casa Na tua vida Em nome de Jesus Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir Diga comigo Diga comigo Sobre mim Sobre mim Preciso de uma bênção Isso vai Sem ela Eu não vou Não vou sair daqui Quando o Senhor me tocar Sente, sente, Senhor Sente, sente, Senhor Eu preciso 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 De uma bênção Ao som de Deus Sobre mim Oh, aleluia Oh, aleluia Vamos lá Obrigada meninos Obrigada meninas Obrigada pelo carinho Obrigada MK Obrigada Vidal Toda a equipe da 93 Obrigada Andréia Eu amo muito vocês Deus abençoe Edinho Obrigada Catita Ei, bênção A Bruna O Rodrigo Que estão aqui Me acompanhando Obrigada De coração Aleluia É bom demais Estar aqui A Jaque também Que me maquiou Me deixou linda Maravilhosa Glória a Deus Valeu, Senhor Deus Não rejeita Oração É alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus Irá fazer Quando Ele Estende Suas mãos Quando Ele Estende Suas mãos É a hora De ver Você Vai Então ouve Simplesmente Louve Não importa Louve Louve Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Para contigo lutar Ele abre as portas Para ninguém mais fechar Ele trabalha Para o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua benção Chegou Quando você canta Com muito louvo 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 A gente precisa entender Obrigado Jesus Eu te amo Deus Quando Ele Fica em silêncio É o que está Trabalhando Basta somente Esperar O que Deus Irá fazer Quando Ele Estende suas mãos Quando Ele Estende suas mãos É a hora De vencer Então ouve Simplesmente Louve 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 Tá chorando Louve 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 Precisando Louve Tá sofrendo Louve Não importa Louve 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 Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém Ele trabalha Ninguém abre Ninguém fecha Só o Senhor Pode fazer isso Com você Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Isso, canta comigo, vai Com muito louvor Como muito louvor Como muito louvor Como muito louvor Louvor Aleluia Aleluia Louvor Aleluia Exalte o Senhor Grande ao Senhor Aleluia Glória Glória Aleluia A Ele A Glória Honra O louvor Para todo Senhor Amém Eita Glória Aleluia 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 Mel warmth Você tem que lutar Acreditar Que a vitória Chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho nesse mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus E você vai passar, eu creio, hein? Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus Isso é pra quem crê Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier Ele vem com toda autoridade E manda calma Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar? O meu Deus O meu Deus Fez caminho no meio do mar Do outro lado com os pés enxutos O que? Então solta a voz pra adorar Quando este ver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem por fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem para Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis Pode chamar esse homem Se passares pelo fogo não vai te queimar Aleluia Que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou Aleluia Vou seguir Os passos de Eu vou levar Eu vou levar Eu vou Eu vou levar 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 Nos braços de Jesus Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela palma Cantando Cantando louvor Ele levanta Mas tem que sair O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se carimbo ao seu lado Ele não sente não Ele não está protegido Por um batalhão Deus dá ordem aos seus ondes Para proteger Vem guardado desse jeito Desistir Porque Não desista Não desista Não desista não Nós somos cidadãos do céu Seremos arrebatados daqui Aleluia Eu vou ver o Senhor Pra se afastar Aleluia 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 Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu bem Vem de frente com o pai Só cantando assim Santo, santo Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu bem Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo É o Senhor Para sempre cantaria Aleluia 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 Se imagina do céu Cantando no grande coral É o Senhor É o Senhor É o Senhor Amém 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 Amém. 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 Amém.